No giro pelo STJ, premiação e novidades no site Infanto Juvenil do Tribunal. Olá, o giro de hoje é uma comemoração. O STJ, site do Superior Tribunal de Justiça, feito para as crianças e que tem conquistado os mais crescidinhos também, foi vencedor do nono Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria Conteúdo Web. De quebra, o site também levou o terceiro lugar na categoria Voto Popular. Agora, você vai ver detalhes dessa premiação e, claro, conhecer um pouco mais dessa turminha, que há um ano vem tornando o Tribunal da Cidadania mais colorido e divertido. O Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, criado em 2003, incentiva práticas que tornam acessíveis ao cidadão as informações institucionais do Judiciário Brasileiro. O site STJ ficou em primeiro lugar na categoria Conteúdo Web e foi o terceiro colocado no Voto Popular. Quem acompanhou a premiação no Rio de Janeiro elogiou o resultado. Esse Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, para nós que trabalhamos nas assessorias de comunicação do Poder Judiciário, ele representa um reconhecimento do nosso trabalho. E o site do STJ Júnior, que eu conheço, foi realmente uma forma muito criativa de atingir um público-alvo muito especial, que são as crianças. Mas que site é esse que faz tanto sucesso? www.stjunior.stj.jus.br É nesse endereço que a criançada faz a festa. Já são 5 mil acessos por mês. Mas colocar a página Infanto Juvenil do STJ no ar exigiu 4 meses de muito trabalho. Desde o início, a gente buscou muito uma interação, uma identidade com a criançada. Então, os personagens foram pesquisados com as crianças dos próprios servidores aqui. Filha, sobrinha, via se gostava, se não gostava. Sempre teve essa preocupação de colocar algo novo. Uma notícia nova, uma foto nova para a criança, jogos, né? Porque criança busca jogo, então tem uma área só de jogos dentro do STJ. Então, sempre buscou essa interatividade com o público-alvo mesmo, com a criançada. Os seis personagens levam os pequenos internautas a um passeio pelo mundo jurídico. Eu sou o Mutatis. Você já conhece a turma da justiça? Não? Então não perca tempo. Clique aqui que eu vou te contar o que cada uma faz nessa turma muito legal. De uma forma divertida, a garotada aprende para que serve o Superior Tribunal de Justiça o que é virtualização de processos, a diferença entre advogado, juiz, defensor público e procurador. Fica por dentro dos projetos socioambientais do tribunal, sem falar nas brincadeiras que tratam de assuntos sérios. Este joguinho, por exemplo, ensina a separar o lixo. Eu não conheci, é a primeira vez que eu acesso. Eu gostei dele porque tem os jogos de coleta seletiva que ensinam as crianças menores, meu irmão, né, a separar o lixo de orgânico, metal. E também tem os lixos dos hospitais, que eles não fazem a coleta seletiva deles, sim, jogam no lixão. Então, eu acho errado o que eles estão fazendo. E eu gostei desses jogos para ensinar as pessoas, desde pequenininhas, já aprendendo a fazer a coleta. Adriano se encantou mesmo. Foi com o game da palavra oculta. Em vez de ter um bonequinho que a gente vai montando ele com a corda, ele tem o martelo do juiz. Quando a gente erra todas as letras que tem que errar, ele bate o martelo lá, no negócio que tem lá para bater. Os meninos estão dando uma navegada por ele, se interessaram bastante. E aí já é a primeira motivação que a gente precisa, é o interesse da criança, né. Achei interessante as atividades agora, como professora falando, né. As atividades que estão unindo o lúdico à parte pedagógica mesmo. Algumas atividades que envolvem a questão de vocabulário, né, de ampliação do vocabulário. Atividades que trabalham a questão da educação financeira também, como o jogo das compras. O jogo da forca numa perspectiva da justiça, né. E em primeira mão, você fica sabendo da novidade do ST Júnior. No dia 18, o site completou um ano de existência e lançou uma promoção pra lá de irada. Os pequenos cidadãos antenados com o mundo cibernético não podem ficar fora dessa. Ficou curioso? Então acesse o site e veja o que eu e minha turma preparamos pra você. E então não perca, acesse agora mesmo o site. O giro de hoje chega ao fim. Eu te espero na semana que vem. Até lá!